Em outubro de 2012, abri as portas em União da Vitória, uma das barbearias que iria revolucionar o modo de cortar cabelos e fazer a barba. Dez anos depois, hoje a Netos Barbearia é o ponto de encontro de amigos e daqueles que gostam de dar um tapa no visual, deixar os cabelos bem cortados e aquela barba no ponto. A barbearia que recebe uma média de 70 clientes por dia faz sucesso, porque conta com 5 profissionais qualificados. Nossa barbearia é uma equipe muito unida e pronta para atender da melhor qualidade possível. Queria dizer para vocês que a gente atende desde o clássico até o mais moderno. A gente procura abranger o máximo de clientes possíveis, até por isso que a Netos Barbearia é a barbearia mais movimentada do Centro de União da Vitória. Aí procurando sempre atender você da melhor forma possível e com alegria no coração, que é a coisa que mais importa. Fazer o que você gosta. Eu sempre levo comigo uma palavra que é muito bonita. Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você precisa trabalhar na tua vida. O Rafael faz 3 anos que trabalha na barbearia. Ele que já tentou carreira militar, entre outros ramos, mas viu nos cortes de cabelo a oportunidade do sucesso. Quando eu me identifiquei, o Neto, o Avelino é como um segundo pai para mim. Se eu não fosse ele, eu não teria amadurecido, eu não teria sido quem eu sou hoje. E não tem melhor equipe, não tem, é impossível, sabe? É um pessoal mais velho, um pessoal que gosta de trabalhar, sabe como viver. Então não tenho o que reclamar, graças a Deus, só tenho a agradecer. São 3 anos de casa, não é muito, mas um pouco a gente vai evoluindo. E toda a equipe é muito grata ao Neto. Para eles, além de um excelente barbeiro, Neto é considerado um incentivador. Trabalhei em outras barbeirias e aqui eu me senti em casa. Eu me senti que o Neto, o dono da barbeiria, é um pai para mim, é um pai para todos nós. E para comemorar essa amizade, o Neto preparou um chopinho para os amigos e clientes na noite da última segunda-feira, dia 17. E teve até música ao vivo. O Alexandre, que é parceiro de negócios do Neto, através da Stone, empresa especializada em pagamentos por intermédio de máquinas de cartões, contou como foi importante essa parceria com o Neto, que abriu as suas portas para a empresa. Quando chegamos eu e meu sócio na cidade, por ser de fora, sotaque de fora, a gente encontrou muita resistência do pessoal a abrir as portas para nós. E desde cedo, o Neto foi uma pessoa que nos abriu as portas, nos abraçou. E ter uma pessoa como o Neto do lado, credibilizando o seu trabalho, te passando confiança, nos ajudou demais. Então, 10 anos da Neto Barbearia, a gente não podia deixar de estar aqui, representando a Stone, representando a amizade e a gratidão que a gente tem por ele. E que venham muitos e muitos anos de sucesso, pois ele merece demais. O Neto Barbearia construiu uma história de muita alegria, muita amizade. Mais que uma barbearia, é um ponto onde a gente encontra amigos, onde a gente consegue encontrar pessoas que durante a semana a gente não consegue encontrar. E um bom atendimento também, um diferencial muito grande. Os profissionais que tem aqui também fazem a diferença. Eu acho que a Neto Barbearia virou uma marca tradicional aqui na região. A gente vê pessoas de outras cidades, amigos que vêm aqui para cortar no Neto. Então, realmente é uma marca que chegou para ficar. E a gente é muito feliz e é cliente também, né? E poder compartilhar aí dos serviços que são prestados aqui na nossa cidade. Neto Barbearia, a gente deseja tudo de bom e vida longa sempre para eles.